Foi a cada 10 segundos Uma parte desse carro vai quebrar Mas o problema é que esse carro chega até 400 ou 500 km por hora Junto com isso, uma perseguição policial e trânsito De uma linha reta Oh meu Deus, começou a quebrar as partes Ah! Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo De Bid Drive Isso aqui, esse mapa Assim como eu posso dizer Esse mapa aqui é incrível Olha quanta coisa tem pra fazer Mas o melhor de tudo é esse salto Ou talvez esse carro Você deve estar se perguntando Por que ele tem correntes no meio? Por que ele se mexe assim estranho? Oh oh, ele pode já estar quebrando Eu rampo, não rampo, eu rampo, não rampo Ah, não vou rampar Vou resistir Vou passar por aqui, vem de boa E vocês viram o que aconteceu ali atrás Ih, hein? Cai em pé, cai em pé por favor Nossa! Nossa, segura o carro É, segura mesmo Porque a roda dele morreu Ah, carro Que rampa aqui Tudo bem Vamos lá Eu vou com isso aqui Eu quero fazer uma corrida nesse mapa Você sabe Eu sempre fiz Corrida de descendo morro Mas esse mapa aqui Essa descida aqui É um pouco mais forte Do que aquela de descendo morro E dá pra fazer uma corrida Até o final da pista A pista não termina no salto Como vocês podem ver Se eu mantiver por aqui Meu Deus Eu tô a 300 por hora Ai Meu Deus Aguenta Aguentou, aguentou, aguentou Aguentou, rebaixou Quebrou a suspensa na frente? Quebrou Aguenta mais um pouquinho Vai, meu querido Aguentou Dá pra aguentar mais Dá pra aguentar mais Que eu sei Ih, seu rampando Pequena lama Nossa Virou uma panquequinha Mano Ele anda É... não Eu vou pegar um off-road Eu vou tentar mesmo fazer isso Até o final Vamos lá Você sabe que eu sou meio suspeito Em falar de van Então eu vou de van Essa van aqui que da hora, mano Abre a parte de trás Pra ter mais aerodinâmica Mentira, eu tenho que fechar Eu ainda não vou fazer o salto grande Eu falei o pequenininho Eu quero tentar ir até o final Da pista Nossa Foi, hein Nossa Vocês viram o quanto deformou o pneu? Tá tranquilo Resistiu É agora o problema Ui Ui O da frente quebrou Muito Au, au, au Agora o salto aqui Vai, faz um salto bonito Vai Salto bonitinho pra mim Oh, oh Isso vai doer muito Oh Poxa, ele aguentou bem Opa Botão errado Deixa eu pegar uma Fórmula 1 pra descer Parece que não é bem uma Fórmula 1 Só que é uma Fórmula Indie Atonei Vamos lá É tão rápido quanto Só pra ver a aerodinâmica Meu Deus 400 por hora Bom fio 400 por hora Nossa, é muito fixo no chão Foi Meu Deus Porque ele foi pro lado Ele tá indo em parafuso What? Mano É um bumerangue Aerodinâmica Nossa Aqui tem uma pista de terra Uou, uou Pera aí, pera aí Eu tô descobrindo esse mapa junto com vocês Tem uma pista de corrida de terra Em linha reta aqui Tá, agora é sério Eu vou fazer uma corrida descendo aqui Só que o que vai ser a corrida? Vai ser só carrão Vamos lá Tem vários carros esportivos Ah, vai ter essa Fórmula Indie Tô nem aí E a gente vai descer Isso daqui Mas é o seguinte A competição é qual? Não é quem fica vivo por mais tempo E sim quem vai mais longe Porque a gente pode rampar uma vez Pode rampar duas vezes Três vezes Tem quarta, tem a quarta E, e, e Talvez Talvez tem quinta Nossa, tem Tem várias rampas Meu Deus Tem muita rampa Tá, vamos lá Eu quero pegar o que eu escolhi Esse aqui Não, não foi esse que eu escolhi Foi esse aqui que eu escolhi Três, dois Ah, meu Deus Nem deu pra contar, gente Calmou Meu Deus Um fechou o outro ali Vamos lá Eu tô de boa com o meu carro tunadinho aqui Tô descendo de boa Os caras ficaram lá em cima Os otários Nossa, tá todo mundo alinhado Bonitinho O salto vai ser bonito Nossa Gente, vocês não tão freando, né? Pelo amor Meu Deus, vocês tão freando O cara Por que vocês frearam? Não Era pegadinha Eu não sabia E eu vou virar Como posso dizer Uma panquequinha Não Olha Existiu Cadê os outros? Ah, sério Seus cagões Botei eles pra me perseguir agora E tentar me parar Então você tem que tentar me parar Droga Talvez você tenha conseguido já Desculpa, moça Senão eu não vou me alcançar nunca Vou ligar o nitro Tô nem aí Liguei o nitro Fui vida louca Oh, shit É, então Acho que vocês vão me pegar assim Ai, ai Desculpa Desculpa Ainda posso fugir Confio que eu posso fugir Eu confio Isso vai doer Nossa Ah, foi em cheio Ai, tem um outro vindo lá Cara, vocês já me pararam Nossa Isso vai doer muito Nossa, velho Meu Deus Ele tá indo Ele tá todo nos pedaços Ele vai dar o golpe final Oh, não Oh, não Ai, ai, ai Ih, tá freando Ih, tá freando Ih, 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 ih Ih Nossa Que brocha Beleza Vamos agora pro mod Mais incrível Já inventado Vocês tão pensando BittenGamer Que mod é esse Que você está tão feliz Em querer mostrar É um mod Que a cada 10 segundos O meu carro vai quebrar Ai, meu Deus do céu Que isso furou o pneu Ai É Cada 10 segundos Vamos lá Eu juro Eu só quero tentar Chegar até a ponte Porque depois Eu vou fazer perseguição policial Com isso Isso mesmo Aí o que vai acontecer Ó Meu pará-choque Deu probleminha Minha suspensão Foi deformada Em 83% Mas o que acontece Se eu botar perseguição policial Os policiais também vão sofrer com isso Então pode acontecer muita coisa Vamos lá Tô tranquilo Tô tranquilo Tô só dirigido Dia normal Nada pode acontecer Nada de mal Ah, não Pegou fogo Que tá pegando fogo Pode fazer um carro explodir isso É os freios Meus freios estão pegando fogo Eu vou perder os freios Eu vou perder os freios Eu vou muito Filha da mãe Furou o pneu Ah, eu tô quase sem freio Meu Deus do céu O meu motor tá esquentando Não, 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 não Ai, é sacanagem, né Ah E o legal é que dá pra fazer isso Cada vez que eu clicar Vai quebrar alguma coisa Clicando várias vezes Vamos ver o que vai acontecer Nossa, tá só sumindo as partes do carro Ele tá quebrando o carro Vamos ver O que vai acontecer depois Vou quebrar ele mais um pouquinho E eu quero andar com ele Ah, ainda tá funcionando O pneu nem tá tão furado assim Nem tá tão quebrado o pneu assim Ah, super velocidade Clic 100, 3, 2, 1 Ah Tá, quebrei muita coisa Ah, agora eu quebrei o motor Droga Vamos ver se vai quebrar Alguma coisa séria Última tentativa Eu só quero chegar até o túnel Vocês podem ver que O aerofólio já tá mais baixinho Ele tá com pressão baixa Ele... Ah, não Meu motor foi... Ai Foi quebrado Ai, meu Deus Olha a rodinha como tá solta na frente Não 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 Eu disse que eu ia conseguir passar do túnel E eu vou Meu Deus do céu Não É Vai ser difícil Mano Eu só não quero que estoure o pneu, tá Eu vou fazer a polícia me perseguir E vamos ver o quão longe eu consigo chegar Mentira Eu bati ou a polícia tá atrás de mim? Ou Tu tá de sacanagem O que aconteceu? Não, não valeu Não valeu Não valeu Eu não sei o que aconteceu Eu bati? Alguém bateu no replay, por favor O VAR decide O VAR é você, chat Fala aí, polícia Vai vir atrás de mim? Meu pneu furou Matou de boa Pô, vocês podem ver Eu tô muito Esse carro tá muito difícil de fazer isso Então eu vou pegar o melhor carro já inventado Mentira Eu peguei o segundo melhor carro já inventado, tá? Sai daqui, seu Nossa Oh, 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 oh Eu perdi o controle Eu perdi o controle em câmera lenta, pelo menos Virou, virou Virada bonita Vamos embora Vamos lá Quebrou um pouquinho do meu motor principal Calma, tudo bem Eu tenho um motor de vez E aí, polícia Pra onde eu vou? Oh, oh Ih, mas aí Sem quebrar nada Eu virei Oh, oh Eu tô virando de burro Ah, não Furou meu pneu agora Desviei, hein Sou seu otário Nossa, o acidente aqui Ai, três pneus furados Sacanagem Eu não sou de drift Eu vou ter que virar Ai Não bate em mim, polícia Você está proibido de bater Eu sou um cidadão como você O problema tá sendo essa roda, mano Ih Mentira Eu entalei Eu entalei Não, não, não É mentira É mentira Eu entalei Eu entalei não É mentira Devagarinho Errou Polícia, não Eu vou descer Nossa, me destruiu Ai, fui pego Fui pego Não tem o que fazer Deixa eu pegar então O melhor carro do mundo Esse aqui Como vocês puderam ver O pigeon conseguiu sobreviver bastante Vou trancar a polícia Vou cortar É, cortei a polícia mesmo Vamos ferrar Oh, oh A polícia sumiu Ah, furou meu pneu Tu tá de sacanagem Só porque o Uno não tem barulho Ele é um carro elétrico totalmente ecológico Tá, peraí Peraí Dá licença, polícia Oh, oh Tá de boa Ele ainda funciona É um Uno Pelo amor de Deus Uno é um carro que tu tem que confiar Ele nunca te deixa na mão Qual que já sofreu esse Uno aqui? Tá me deixando na mão? Não Ai, filho da mãe Ah, mano Deformou uma roda Meu Deus Será que deformou uma roda da frente Ou essa daqui foi dessa batida que eu dei? Não, de novo não Vai, tu ainda anda Mano, o Uno ainda anda Depois de tudo isso Vai, vai, vai Nossa, o Uno é muito resistente Oh, oh Oh Então, polícia Eu ainda subo isso daqui, tá? Ah, eu vou te... É, fui preso Imagina jogar multiplayer com todo mundo com esse mod Se vocês quiserem, já dá aquele likezinho Que dá pra fazer Eu já peguei fogo É que eu sou o Uno Fire On Fire Vrum Francesco Virgulini O do mais rápido de toda América Vrum É, o motor vai explodir daqui a pouco Tu tá de sacanagem Nossa, irmão Por que tu fez isso? Vou pegar agora um carro que é muito veloz Deixa eu pegar um dragster Vai, cada 10 segundos Nossa, é um dragster, mano Um, a polícia não vai me pegar O que pode me parar é um acidente Beleza, já quebrou alguma coisa Ai, vou de novo Carro de dragster Em alta velocidade Com nitrox Vrum Vrum O cara me cortou Bom, eu acho que isso não foi do mod Acho que fui eu batendo mesmo Eu não vou prestar atenção no que tá quebrando do carro Tô prestando atenção na estrada Meu Deus, é muita velocidade É muita velocidade Ai Vai, 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 vai Fala aí, galera Vambora Gente, eu tenho um problema Eu estou com uma dúvida Esse carro é elétrico Porque o motor dele sumiu Peraí, eu vou pegar um carro Que ele é tão rápido quanto esse Eu tô arranjando Muita desculpinha Pode comentar Beat Gamer Mimimi Eu tô com o meu carlinho favorito Com a cor mais feia do mundo Vambora É agora Ai, meu Deus Ele derrapa também Mas tudo bem Esse carro pelo menos tem aerodinâmica Coisa quanto não tem Vrum Ah, na moral O polícia já tá metendo essa Não existiu essa vez É tudo ilusão de ótica Deixa eu trocar essa tinta Essa cor horrível Vrum Nossa Sentiram, né A troca de marcha perfeita Ah, não Abaixou a pressão do meu pneu Por que o pneu? Ou seus botes errou ela Se vocês não fazem nada Sai da frente Tá na lei Se tu ver um cara muito rápido Traz de ti É pra te sair da frente Tá muito rápido Tô muito rápido Tô indo muito bem É o túnel Tô pegando o fogo Eu só queria chegar até o túnel Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza O que tá pegando o fogo em mim? Gente Gente, na moral O que tá acontecendo com o meu carro? Eu nem enxergo mais Eu vou expor Eu levantei o carro da polícia Eu dei o carro rampa É o meu motor Ele que tá pegando fogo É o meu motor Eu nunca vou realizar meu sonho Eu nunca vou realizar meu carro Eu nunca vou realizar meu carro